Quem será que é o monstro do Sid? Quem é que é capaz de assustar essa criança? Eu sei quem é, e nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o monstro do Sid. Então se prepara aí, porque hoje você vai pirar demais nessa minha nova teoria. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes. E hoje esse vídeo tá bom demais, galera. Então já deixa o seu like que você vai pirar demais, muito, muito, muito. Eu sempre ficava me perguntando quem será que é o monstro do Sid? A gente sabe quem é o monstro de várias crianças do mundo da Pixar, mas não sabemos do Sid até o momento. Então fique atento em cada detalhe, em cada fala desse vídeo, porque tudo é muito importante. Primeiro de tudo, como diz na teoria da Pixar, todos os filmes estão ligados no mesmo universo. Ou seja, todos os personagens fazem parte de um único universo. E sabe aquelas portas em Monstros S.A. onde transportam eles para qualquer lugar? Essas portas são capazes de viajar no espaço-tempo. Ou seja, levar os monstros para qualquer época da história, qualquer ano e qualquer horário. E essas portas, como todo mundo sabe, acabam sendo dentro do quarto da criança. Tendo isso em mente, vamos aos monstros. Para a gente pensar aqui, para ser o monstro do Sid, o cara deve ser o monstro, né? Porque para assustar essa criança deve ser um monstro muito assustador. Ou seja, só um bom assustador para dar um belo de um susto no Sid. Certo? Errado! Erradíssimo! Como assim, João? Eu não estou entendendo nada disso, me explica direito. Bom, o Sid é o maior medroso. Ele é corajoso com as coisas e pessoas que ele se acha superior. Ou seja, que nem ele faz com os brinquedos. Mas o que acontece quando o Woody e a galera lá dos brinquedos dele começam a mostrar que realmente tem vida? E até o próprio Woody fala com o Sid. O que que acontece? Dá um brinquedireito. O Sid fica com medo, se assusta e foge. Os brinquedos estão vivos! A bonequinha linda! Ele foi um tremendo covarde porque tudo que ele fez com aqueles brinquedos, os brinquedos têm vida, ele vai lá e foge. Se ele é tão superior assim com os brinquedos, e daí que eles podem falar ou andar? O Sid poderia continuar seus experimentos mesmo sabendo que eles têm vida. E até por isso mesmo, gostar mais ainda de fazer isso. Já que o Sid não bate bem da cabeça. Não acho que esse rapaz tenha feito faculdade de medicina. Doutor, o senhor conseguiu! Mas não, de um minuto pro outro ele virou um covarde. Mas ele sempre foi medroso. Só que a gente descobre nesta cena aí. Então, se alguns brinquedos que têm vida, que se mexem, assustam o Sid, quem dirá então? Um monstro de verdade, o que é capaz de fazer com o Sid, né? Se você tá gostando desse vídeo e quer saber quem é o monstro do Sid, então você já deixa o seu like e se inscreva se você for novo, porque você vai saber várias teorias do mundo das animações. Levando tudo isso em conta, não precisaria ser o maior monstro de todos, o monstro mais assustador pra ser o monstro do Sid. Não, qualquer um assustaria ele. Mas e aí, quem é o monstro do Sid? O nome dele é Peter Klaus Ward. Esse azul grandão aí. Eu gosto muito desse personagem. Preste atenção agora, porque os próximos minutos desse vídeo são muito, muito importantes. O Klaus tá saindo do quarto que ele foi assustar, rapidamente ele vai lá, bate a porta e fecha ela. Você percebeu alguma coisa? Eu acho que não, então eu vou colocar bem devagarzinho a cena. Desse jeito, conseguimos ver um cartaz colocado na parede. Olha lá atrás da parede esse cartaz. Preste bem atenção. E quando vemos o quarto do Sid em Toy Story, o mesmo cartaz está colado na parede também. Perceba que é o mesmo. A mesma foto, o mesmo cartaz, o mesmo nome escrito. Eu sei, tá surpreso, tá surpreso. Eu também fiquei mais seguro aí, porque tem muito mais coisa pra falar ainda sobre o monstro do Sid. Logo depois disso, acontece essa cena. A garota quase tocou em mim. Chegou pertinho de mim. Só tem seis anos. Perceberam que o Klaus disse que quase uma garota tocou nele. E o outro amigo dele fala que ela tem seis anos. E o cartaz também não está na mesma parede em Monstros S.A. e em Toy Story. O Sid é um menino de aproximadamente 11 anos de idade. Então, o que tá acontecendo aí? Lembra que eu disse que as portas de Monstros S.A. podem levar eles e transportar eles para qualquer lugar no espaço-tempo? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eles voltaram no tempo, mais ou menos uns três ou quatro anos antes da história de Toy Story. Onde o Sid dormia no mesmo quarto que a sua irmã, Hannah. É, isso é muito importante. Os dois dormiam no mesmo quarto. Segura essa informação aí. E nessa época em que os dois dormiam junto, o Sid tinha por volta de oito anos de idade e a sua irmã, seis. Tá começando a encaixar as coisas. O objetivo são os monstros entrarem nos quartos e assustarem as crianças. Não tem nada que impede dois irmãos dormirem no mesmo quarto e o monstro assustar os dois. É até melhor para os monstros, né? Uma porta, dois sustos. No susto e no grito, fazemos bonito. Então, quando o Klaus disse que ela quase tocou nele, ele quis se referir a Hannah, a irmã do Sid. Ou seja, a Hannah não tem medo dele. E é mais ou menos o que acontece entre a Boo e o Sully. Ela não tem medo nenhum dele. Por quê? Mas o Sid tinha medo do Klaus e ele sempre foi muito medroso, então era fácil assustar o Sid. E se você perceber bem, nessa cena em que eles estão indo no quarto dos dois, acontece uma coisa muito interessante. Quando o Klaus entra no quarto, a gente vê que o cilindro começa a encher de energia, mas depois ele desce e zera. O que aconteceu nesse momento? Por que a energia subiu e depois a energia desceu? Eu podia morrer! Controle esse amigão! O Klaus, como ele sabe que o Sid é mais medroso que a sua irmã, ele primeiro entrava no quarto e ia assustar o Sid, pra garantir pelo menos um pouco ali de energia. E aí, ele ia fazer isso todas as vezes e se desse tempo, ele iria assustar a Hannah. Mas o foco dele sempre foi o Sid, porque o Sid é muito medroso. Mas aí, o Klaus dá um susto no Sid, o Sid começa a ficar assustado, começa a gritar e aí o cilindro começa a subir. O cilindro vai subindo, vai levando susto, só que nesse momento, nesse meio tempo de tudo, a Hannah acorda e aí vai atrás do Klaus. Ela quer brincar com ele, igual a Boo fez com o Sully. Pular em cima dele, correr atrás dele, é isso. E eles acham que as crianças são tóxicas, por isso que elas não podem encostar nos monstros, senão eles podem morrer e acontecer o pior com eles. Então, eles sempre evitam encostar nas crianças. E é isso que o Klaus fez. A Hannah correndo atrás dele, ele ficou desesperado. E aí, o Sid parou de gritar, né, vendo aquela bagunça toda. E aí, o cilindro abaixou a energia. E aí, o Klaus volta pro mundo dos monstros desesperado. E aí, acontece essa cena que eu acabei de falar. E eu percebi mais um easter egg, uma referência muito forte pra provar mais ainda que esse monstro é o monstro do Sid. Eu acho que já tá bem claro o que é ele, mas um detalhe muito importante. Quando o Klaus abre a porta e sai do quarto, dá pra escutar um rock bem pesado tocando no fundo. Isso é claramente uma referência ao Sid, porque o que vemos no quarto dele em Toy Story 1, vários posters de rock. Realmente, o Klaus é o monstro do Sid. E aí, com o passar dos anos, o Sid e a Hannah foram crescendo, e o Sid saiu daquele quarto e foi para o seu quarto que conhecemos em Toy Story. Ou seja, ele trocou de quarto e levou aquele cartaz junto para esse novo quarto. Tanto que em Toy Story, a gente vê vários cartazes espalhados no quarto do Sid. Ou seja, ele gosta muito de cartaz. E no quarto da Hannah, ela colocou um papel de parede cheio de florzinhas, sem nenhum cartaz. Ou seja, o cartaz era do Sid, o monstro era do Sid. E também vou aproveitar pra deixar o card de uma outra teoria que eu fiz do Sid, que é por que os brinquedos do Sid não falam. Isso é muito legal, é muito interessante. Clica aqui agora que você vai pirar demais também. E aí, o que você acha dessa teoria? Comente aqui embaixo o que aconteceu. Se você pirou demais aí, assim como eu, e vai comentando outras sugestões de teorias de monstros, de Toy Story, de tudo aí que você quer ver aqui na Raio Filmes. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho